No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre uma ótima notícia, uma renovação importante que está muito bem encaminhada no Grêmio. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês, gurizada, aí da ntgimports.com.br, compra a tua camisa de time por lá, tem essa daqui do Uruguai, lindíssima, só a qualidade, braba, lembrando que tem essa do Grêmio também e está rolando uma promoção, usando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas duas camisas e vai levar uma terceira de graça, exatamente, comprou duas, ganha uma terceira camisa de graça. Ou então, se quiser comprar uma só, usa o cupom NOTEG que tu vai ganhar 5% de desconto. Ah, e o frete é grátis para todo o Brasil. Vai lá então na ntgimports.com.br. A renovação de Kaique. Renovação de Kaique está encaminhada. Exatamente isso. O Grêmio pretende renovar o contrato do goleiro Kaique para 2024. E para mim isso é um dos maiores acertos, porque o cara é diferente. De verdade, gurizada. Se a gente tivesse o Kaique, desde o dia que ele chegou, no meio da temporada, mano, a gente teria sido campeão desse campeonato. Mano, mas eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele não teria tomado os gols que o Gabriel Frango tomou. Né, Filipe? Pois é. Eu também acho, velho. Eu também acho, inclusive, a gente já tinha visto ele jogar antes, né? Lês lá do Ipiranga. A oportunidade que ele teve para jogar, acho que foi contra o Cruzeiro. Agora não me lembro contra que partida ele jogou também, que o Grêmio não pôde jogar. E, cara, ele demonstrou desde o começo que ele tinha mais potencial. Que ele tinha mais potencial que jogar no lugar do Grêmio. Que foi uma falha do Grêmio. Mantindo um goleiro que não estava bem. Então, eu já falei mil vezes. Daqui a pouco, em outro lugar, o Grêmio se destaque e tudo mais. Mas no Grêmio não deu. Cara, foi rebaixado. O goleiro que rebaixou o Grêmio, irmão. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não tinha como manter. A hora que a quantidade de gol que a gente tomou, se não fosse o Luizito Soares, talvez a gente estivesse brigando para não cair, cara. Claro, certo. Tá ligado? Levamos 56 gols, velho. Nossa, foi ridículo. No rebaixamento. Eu sei que não é só culpa também do Grêmio, né? Não é só, mas 80% dele. As costas do Reinaldo também. É, não, pô. Mas, cara, era muito gol tomado. Então, e o Kaique chegou lá, um jogador que chegou no Instagram do vice, pedindo oportunidade. Porque senão a gente não ia contratar goleiro, cara. Olha a loucura que era. O cara não ia, velho. Não ia contratar. E era um goleiro que já tinha sido seleção de Brás e tudo mais. Ele estava embaixo, né? Tanto que acabou indo lá para o pequeno Ipiranga. E, cara, teve chance ali. E é um goleiro, cara, que joga bem com os pés também, velho. Exato, que é muito importante. É difícil achar isso. Não, no futebol é importantíssimo. Hoje em dia não tem como tu não saber jogar com os pés. Um cara que não jogava tão bem com os pés, mas ele ia bem no gol e fazia grandes defesas, era uma milagroia, né? Não jogava tão bem com os pés. Porém, é o Marcelo Groi, ele era muito diferente. Mas o cara jogava bem com os pés faz muita diferença. E o Grando tinha uma dificuldade enorme. Isso prejudicava demais. Às vezes, mais do que uma falhazinha que ele tomava. Era o jogar com os pés, cara. Isso falhava demais. Então, a renovação com o Kaique é fundamental. Mas, no tag, muito importante. Temos que renovar com o Kaique, mas temos que contratar um goleiro experiente. Os dois. Seria bom. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Kaique em três jogos foi melhor que toda a temporada. É verdade. Cara, é verdade, mano. É fato isso. É verdade. É fato. É fato isso, cara. Então, não tem como, velho. O Kaique tem que estar no time. Tem que estar. Mas a gente vai ter que trazer outro. disputar a posição. Agora foi trazido um outro nome que eu também concordo que a gente tem que trazer esse cara assim. Cadê o cara que ele trouxe aqui, mano? Aqui, ó. O Léo Gama trouxe aqui. Goleiro tem que ser o Santos do Flamídia. Cara, eu também concordo. Traz o Santos, cara. O cara é campeão. Foi bem no Atlético Paranaense. Ganhou na Sul-Americana. Traz o cara, mano. Ele é bom. Se tá no Flamengo, não é à toa, tá ligado? Não é à toa. Ele chegou no Flamengo, não é à toa. Ele foi bem no Atlético Paranaense. Foi bem. Foi bem demais. Ele foi muito bem. Depois ele deu uma decaída. É, mas, cara... É, que é normal. Normal, velho. Normal. Mas, assim, cara, eu só tenho um pouco de medo numa coisa, né, velho? Eu tenho um trauma de goleiro que vem do Santos caso do Vanderlei. O nome que vem do Santos? Que vem do Santos. Mas ele não vem do Santos. O Santos. O Santos? Tá falando do Santos? Ou do... Santos? Ah, o goleiro... Ah, entendi. O goleiro do Santos. Não, não. Mas o goleiro do Santos que cai... Peraí. Deixa eu ver se eu tô confundindo. Deixa eu ver se eu tô confundindo aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Ué, mas a gente tá falando do medo. Falou ainda, jogou no Atlético do Vanderlei. Esse, esse, o Santos? Ah, tá, é. Nossa, deu um bug no meu cérebro agora. Nossa. Galera, ignora, ignora. Nossa, sério, ignora. Nossa, sério. Deu um bug no meu cérebro. O goleiro Santos. Não que jogou no Santos. É verdade, jogou no Santos. Não, joga bem, mano. Joga bem esse cara. Então, cara, é um goleiro experiente, um goleiro campeão. É um goleiro que chegaria, fardaria, acho que assumiria a titularidade. Poderia revezar ali com o Kaique. Acho que seria bom, cara. Acho que seria bom. Tem um goleiro também que eu acho interessante. Posso te dar uma sugestão? Cássio? Cara, o Cássio é... Tu vai falar da próxima pauta ou não? Eu não tenho botado, mas eu vou botar junto. Não, mas tem um goleiro que eu até tinha falado, velho. Eu achei ele bom nos jogos, principalmente, quanto o Fortaleza na final da LDU, que é o goleiro Alexander Domingues, da LDU, que ele é titular hoje em dia do Equador. Ele é um goleiro alto, velho. Lá é gringo, né, mano? Gringo, goleiro. Esse é o problema. É, mano. Mas ele é considerado o Dida deles lá do Equador, né? Nosso Dida é o Kaique. A gente tem que procurar um groi agora. Mas se for pro goleiro experiente, um goleiro que ganhou... O Cássio também é interessante, né, mano? O Cássio também é interessante. O Cássio tá naquele dilema, né? Porque parece que agora que o Mano viu, porque o Grêmio se interessou de verdade, fez sondagem, é verdade, é confirmado isso, o Grêmio sondou o Cássio. Só que, mano, eles começaram a sondar o Cássio, o Mano já resolveu conversar com ele pra ele ficar no Corinthians, que quer a permanência dele. Só que, cara, vamos lá, né? Vamos ver o que o Cássio vai querer da carreira dele. Será que ele não vai querer voltar aqui pro Grêmio? De repente, o Corinthians vai dar na Libertadores, né? É que o Cássio tem uma questão lá, né? Que ele quer bater um recorde de ser o goleiro que mais jogou pelo Corinthians. Tem mais isso, tem mais isso também. Então, isso aí é uma coisa que deve mexer também. Pô, ser o goleiro que... O jogador, o goleiro... Fica na história, né? Fica na história, né? Fica na história. É o goleiro, né? Acho que é o jogador. Deixa eu ter certeza. Não, acho que é o goleiro, acho que é o goleiro, acho que é o goleiro. Eu li isso aí, acho que é o goleiro. O que mais jogou o Corinthians? Não, jogador, deve ter outros, né? Cássio é o goleiro com mais jogos pelo Timão e segundo jogador... Ah, não, é? É, é o jogador. Ah, então, hoje ele já é o goleiro com mais jogos pelo Timão e pode ser o jogador com mais partidas. Caramba! É um recorde. É um recorde, mano... É, então, tipo, quem é que tem... O primeiro é quanto? Cássio é o goleiro com mais jogos pelo Timão e o segundo jogador que mais atuou pelo Corinthians, com 675 partidas. Está apenas atrás do ex-lateral Vladimir, que tem 8... Nossa, mas 806, mano? É. Pô, velho. Será que ele vai conseguir chegar? Porque é muito jogo. Pô, velho, falta uma... Quase 200 aí, mano. 806 menos 665? 131, cara. Dá pra chegar, né? Ele está com quantos anos? Está com 36 anos? É, mano? Tem que jogar mais umas 4... Tem uns 40. Tem que jogar mais 4 temporadas, eu acho, né? Tem uns 40. Quantos jogos em média tem por ano? Quantos jogos por ano... Times no Brasil? Times no Brasil. Em média, o tal, o clube brasileiro pode acabar disputando por volta de 80 partidas ao longo do ano. É, bota que ele vai jogar umas 70, então. É, mano, umas 70, é. Tem que jogar duas temporadas, mas todas as partidas, assim, ó. E tem que estar... É, essas 80 partidas, a gente está contando o Libertadores, Copa do Brasil. Que ele não disputa. Libertadores não está. Corinthians não está no Libertadores. Sul-Americana pegou, né? Óbvio. Não me lembro. Acho que sim. Pegou, 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 acho, né? Acho que só um time não pega a Sul-Americana, né? Dois times não pegam. Vasco e Bahia não pegaram. É, pegou, pegou. Ah, pegou ali. É, pegou ali. Vai o Cruzeiro, pegou também no Nombra. É, vai jogar a Sul-Americana, vai jogar a Copa do Brasil, joga Paulistão, joga Brasileirão. É, vai ter bastante jogo aí pra jogar, mano. É. Então ele pode querer ir atrás dessa marca, ou então retornar pro time que revelou, né? É. O time que levou ele aí pro... Até onde eu sei, a família dele é gremista, né? Pois é. Então tem mais isso. Daqui a pouco o time que revelou ele... Cara, não sei. Mas isso aí é difícil, né? É difícil. Tem que ver a situação dele lá, mas parece que ele já falaram que ele não vai, né? Que não vai? Que ele vai renovar lá. É, deve permanecer. Ah, a informação, a última, é de que ele deve permanecer no Corinthians.